Oi gente maravilhosas da minha internet, vamos com um moleque às vezes nem tão maravilhoso assim né Somente eu achei série de um quadro novo aqui no canal, no qual eu vou fazer tags e desafios que todo mundo faz pelo Youtube Eu também quero fazer, quero entrar nessa modinha E pra estrear em grande estilo, vou fazer aquela tag que todo mundo já tá cansado de ver Acho que até tô um pouco atrasada né, vários meses, que é a tag E tag, não sei como é que se pronuncia, é um diacho dessa palavra Que é de 100 camadas de batom Eu não sei passar nenhuma camada de batom, imagina passar 100 camadas de batom né Eu vou passar esse vermelhinho aqui, vermelho, mate da Vult Olha só, bem blogueira de moto, como é que elas fazem, fazem assim né Ó, garotas, esse batom aqui é maravilhoso Tão maravilhoso que eu não consegui usar ele nenhuma vez na minha vida, que eu borro minha cara toda Eu coloco na boca quando eu vejo minha cara tá toda vermelha de tão forte e potente que é isso aqui E se é seu primeiro vídeo aqui no canal, aqui embaixo ó, clica pra se inscrever, já deixa like, compartilha pra todo mundo E é isso, porque é maroto que é maroto, deixa like antes de começar o vídeo Gente, eu tô bem alterada hoje, porque eu bebi muito café, então não reparem que a moidinha tá maluca Ah galera, eu me esqueci de falar que a moidinha tá chegando a 360 mil inscritos Vamos ver se a gente consegue até o final do ano chegar nos 400 Se inscreve aí, compartilha, vai Tô olhando pra camerazinha que tem em cima da minha câmera Pra telinha que tem em cima da minha câmera Deixa eu ficar olhando pra cima, gente, é que eu tô tentando ver minha boca Vamos começar com vermelho 100 camadas de batom, eu tô adorando já fazer tag Tô me sentindo uma youtuber agora, que eu tô fazendo uma tag Tag Que todo mundo já fez, né Atrasada, mas tô fazendo, vamos lá Ai, 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 garota, bem barbizinha Ai, já tô com uma que é o meu batom favorito, que é essa cor Né, uma então, bota aí na tela Bota na tela, um Não precisa ser bem passado, porque depois a gente vai cagar tudo, então vamos lá Né, gente, que estranho, acho que não dá batom líquido com esse tipo de batom Vou fazer só com vermelho, então 10 10 camadas, bem passadinhas, né Já dá pra ir pra night, dá muitos beijos 11 Eu achei que 100 camadas ia ser muito fácil de fazer Mas, caralho, é muito difícil Já tô cansada, minha mão já tá doendo Vamos lá, vamos vídeo 1 30 Ai, eu tô me sentindo a pessoa mais imbecil desse planeta Terra, né Né, amigo, é, amigo, é verdade Vamos lá, não aguento mais 40 40 Agora que é a tua primeira tag, tu não vai desistir no meio, vamo lá Eu já não consigo nem mais mexer a boca 50 50 50 camadas de batom já Vamos dar uma acelerada nisso daí, que eu quero ver logo Corre 60 Tô toda manchada de vermelho Tô aí lavando só mais 40 Eu não consegui nem achar a boca Caramba 70 Vamos lá, vamos tirar até o talo disso aqui 80 Mais 20 90 98 Olha aqui, ó Por isso que eu falei que marcha essa bosta 99 Agora o 100 Vai ser bem contornado 100 Eu consegui colocar 100 camadas de batom mate vermelho Na minha boca Olha o meu dente Gente Gente, olha a minha mão Eu não consigo nem mexer a boca Quem é que quer me dar um beijo agora, vem? Gente, eu vou deixar todo vermelho Que loucura essa tag de 100 batom na boca Mas é a vida E aí, o que vocês acharam? Fiquei gata, fiquei barbezinha, fiquei assim, uma maravilhosa Deu um boom na minha boca, né? Uma 100 camadas não vai, mas umas duas ou três já tá valendo Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha pra todo mundo E comenta aqui embaixo outra tag, o desafio pra mim fazer Nem tudo tem que ser conteúdo sério Às vezes a gente tem que distrair Por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu gastei todo o meu batom vermelho mate da Vult Quero um novo, viu, prima? A minha prima que me deu, desculpa, a prima carneira Mas esse batom aqui é maravilhoso E tive que usar ele pra essa tag maravilhosa Aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais pra você seguir Se inscreve no canal e é isso Beijo da Mandy e até o próximo vídeo Gente, olha isso Como é que eu vou desligar a câmera agora? Me ferrei Ai, meu Deus, e agora? Deixa eu pegar a câmera aqui, gente Vocês não têm ideia Vocês não têm ideia do que que tá acontecendo Eu tô tentando tirar a tinta do meu rosto e da minha mão Olha, da minha mão, nem da mão eu tô conseguindo tirar Tinta não, né? Nesse batom mate Eu não sei o que fazer O que eu vou fazer pra tirar isso aqui da minha cara, gente? Eu tô... Tô possessa Não devia ter brincado com isso Espero que esse vídeo tenha muito vinho pra ter valido a pena Ai, ai, ai Mensagem pra Amanda daqui uns dias, né? Sujei toda a casa de vermelho O banheiro tá assim, ó, pingando Vou falar que eu cortei meu dedo Não sei o que eu vou fazer, ó Não tô conseguindo nem segurar a câmera direito Porque eu tô nervosa Mas aí é a vida Vou tentar continuar tirando isso aqui da cara Desculpa Mas aí é a vida Um e aí